Mais uma novidade que eu, Jorge Augusto, trago para vocês em primeiríssima mão aqui no YouTube do ComprecarTV. Como vocês já sabem, a Audi trouxe aí um novo Audi Q5 para o mercado brasileiro, com uma série de novidades. E uma delas é o novo sistema de iluminação traseira. Obviamente, temos uma lanterna aí totalmente em LED, mas não é qualquer LED, é OLED, Organic LED. E mais do que isso, com assinaturas luminosas. E detalhe, à medida que você passa atrás do carro, a assinatura muda, olha só. Então você tem um desenho aqui, você tem outro desenho de lanterna aqui e mais um desenho de lanterna aqui. Mas pessoal, para a gente entender tudo isso, eu trouxe a pessoa que mais entende de Audi no mercado brasileiro, Marcos Quaresma. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Jorge? Marcos Quaresma é o gerente de marketing de produto da Audi do Brasil. Já teve várias vezes com a gente aqui no canal, inclusive, explicando a diferença de A5 para a RS5. Único vídeo do Brasil e do mundo. E agora ele vai explicar para a gente o que é esse OLED. E aí, Marcão? Conta para a gente. OLED. OLED é um material orgânico feito a partir de carbono que emite menos consumo de energia. E como ele é desenhado em pequenos segmentos, você consegue ter um melhor design, uma melhor composição na tecnologia de iluminação. Aliás, eu estou vendo aqui que quando a gente vira de lado, ele não perde intensidade. O que é isso, Marcão? Essa é uma outra vantagem do OLED, que na verdade ele não muda a sua intensidade de iluminação, independente da forma e do ângulo que você está vendo para a lanterna. Ou seja, você só tem vantagens nesse sistema, né? Exatamente. Melhor definição de luz, menor consumo de energia e maior controle das formas. Exatamente. Além de um design exclusivo e particularmente muito bonito. Muito legal. Agora, quer ver só, pessoal? Qual é essa história da assinatura luminosa? Eu vi que a gente tem aqui três Q5 S-Line, cada uma com um desenho. Primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Esses desenhos aqui, como é que funciona? Eu programo na central multimídia, como é que é isso no carro? Então, são três assinaturas disponíveis. O cliente tem que escolher uma delas e essa assinatura que ele escolher no momento do pedido do carro, quando ele efetivar a compra, essa assinatura fica permanente. Para sempre? Para sempre. Aqui nós temos a oportunidade de ver essas três opções de iluminação. Então, começando aqui pela primeira, a gente tem uma espécie de um C invertido. E aqui você consegue ver os LEDs muito bem segmentados. Bom, vamos ver a segunda aqui do lado. Esse aqui parece um Q, não é isso? Essa segunda, ela parece um Q, exato. Então, você consegue ver um elemento aí muito bem definido, simulando um Q. E esse último? E essa terceira opção, ela simula um U também invertido. Agora, Marcão, toda vez que eu estou passando aqui atrás do carro, eu estou vendo que todos os veículos, olha só, todos eles, quando a gente passa aqui atrás, eles se acendem completamente. O que é isso nessa assinatura luminosa? Exato. Isso é um elemento de LED adicional que funciona como um sistema de segurança para avisar um motorista que está se aproximando do seu Audi. Então, ele emite essa iluminação adicional como um sistema de alerta, um sistema de segurança. Vamos colocar isso então na prática. Pois bem, a gente tem o carro parado, a lanterna está acesa, a luz de freio está acesa. Aí, aquele motorista distraído que parou numa distância segura, vamos ficar numa distância segura aqui do carro. Bom, essa aqui é a distância segura. Exato. Aí, o motorista esqueceu, tirou o pé do freio, o carro dele começou a andar em direção ao seu Audi. O carro começou a andar. Aí, ele acende a luz para chamar a atenção do cara e falar, opa! Exatamente. Uma distância de menos de dois metros, ele já acende e trabalha independentemente do freio, que funciona aqui num LED adicional. Então, não tem influência com essa iluminação adicional. Então, o objetivo é chamar a atenção. Então, aqui nós temos assinatura exclusiva que o cliente escolhe no seu carro, que deixa o carro extremamente personalizado. Exato. Nós temos melhor iluminação, que tem maior qualidade, então as pessoas enxergam de mais longe. Nós consumimos menos energia e ainda ganhamos um sistema de segurança adicional. E tem mais. Independente da assinatura que for escolhida, em qualquer uma das três, quando o motorista opta pela função Dynamic, no Drive Select, todas as assinaturas, elas mudam para uma espécie de 1L. Que aí você sabe que o carro está no modo esportivo. Exatamente. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, novidade em primeiríssima mão, que você só confere aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do ComprecarTV. Bom, pessoal, vamos lá.